Na segunda parte desse indo a fundo, vamos continuar a história sobre a gaúcha Agrale. Em 1993 veio o 7000D, com atualizações na cabine. Na verdade foi o primeiro caminhão da Agrale que puxou a nova forma da Agrale chamar seus caminhões. 7000 era seu peso bruto total. Posteriormente vieram também o 4500 e o 5000. Em 94 veio o 7500TD, na versão turbo. Nessa época os motores turbo para caminhões pequenos e para caminhonetes que o Marçal ganha muita força por conta da eficiência e também do consumo de combustível. Em 96 vieram o 7000DX e o 7500TDX. Eles tinham novo painel, melhor isolamento acústico e principalmente ganharam opção de cabine basculante. Eles receberam também novos motores MWM de 4.3 litros, de 95 cavalos na versão aspirada, 122 cavalos na versão turbo. Em 1997 a Agrale firmou um acordo com a Navistar International para fabricar os caminhões da International aqui no Brasil. Esse acordo durou até o ano de 2013. Em 98 a Agrale firmou um acordo com a Marco Polo para produzir o micro-ônibus Volare. Foram produzidos dezenas de milhares desses micro-ônibus. Grande sucesso. Em 2003 vieram as novas cabines de lançamento do 9200T, o maior caminhão da Agrale até então. Eram dois tipos de cabines, uma menor para os 6500DX e 8500DX e outra maior, na verdade ela até era estendida, para o 9200DX. Tinha muitos itens de conforto na época, até revolucionários para o segmento. Até lugar para você colocar seu laptop tinha dentro dessa cabine. Em 2007 a Agrale entrava no segmento dos médios, com a Agrale 13.000, motor MWM de 173 cavalos. Alguns modelos, como o 8500TR, que era um leve com quinta roda, que era fabricado exclusivamente para autoescolas, e o 8500CE, que era um caminhão leve com cabine estendida, mostram o quanto a Agrale sempre foi preocupada em trabalhar em mercados de nicho. E o que é bacana dessa marca? Que é a nossa única montadora que é 100% brasileira. Tchau.